Você foi um pouco de desfile de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço! Salvatore! Prazer de ouvir de você também! Você está morto! Seus amigos estão mortos! Se sua família está morta! Eu vou te cair e seus filhos e seus filhos! Bem, foi bom falar com você, mas eu tenho dinheiro que precisa gastar em algum pouco de pedaço de pedaço, então se me desculpe. Você está morto! ings de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço! O que você sabe? Atéак! Seu talento? Obrigado. Obrigado? Obrigado? Você sabe quantas bolsas você tem de estar aqui e cantar uma música assim? Eu, eu estou desculpado. Nós estamos apenas procurando algo com um pouco mais... O que pode ter mais mais de uma música que é pequena, mas perfeitamente formada? Mulheres, eu quero eu. Mulheres, eu quero ser como eu. Assos! Oh! Tem que ser brincadeira, né? O jogo de Seno foi um trabalho difícil. Eu pensei que era apenas o caso de abrir as portas e deixar os caras dêem seu dinheiro. Se só. Você sabe o que? Eu estou cansada aqui. Eu estou tentando fazer negócios, não adicionar midgetes. As pessoas de redução, você quer dizer? Sim, sim, eu disse isso. Tudo que eu sei é quando nós vamos ter um talento real aqui. Eu ouvi isso. Vamos ficar tudo de boa aí, pô. Vamos ficar tudo de boa aí, pô. Vamos ficar de boa também, pô. Vamos ficar de boa também, pô. Ei, o que está acontecendo? Você está prontando? Você está prontando para a escala de novo? É fácil, CJ. Vamos lá, cara. Um passo a cada vez, sabe? Eu estou quase pronto, mas... Mas o que? Eu quero ir para casa agora, CJ. Isso é legal, cara. Eu vou te levar. Onde está a casa? Minha mansão, baby. Sim, eu ouvi sobre esse lugar. Drogas, sexo, toda aquela coisa. Sim, você sabe isso, mas... Sim, sim, eu estive lá. Eu... Eu quero dizer... Eu já vi na televisão. Sim. Boa equipe. Obrigado, jogador. Nós podemos fazer com um lugar como esse para configurar em L.S. novamente. Esperar para o sujeito. Hum. Apera as coisas se mova. Apera essa gangueira. Mas, CJ... Vamos lá, cara. O que? Eu salvou sua vida, cara. Minha mansão não é muito grande. Eu só tenho 19 habitantes, você ouviu? Tudo bem, cara. Minha mansão foi desistada. I.R.S.? Não, não exatamente. Quem? Ninguém. Quem, cara? Tudo bem, cara? Tudo bem. Big Papa. Big Papa? O drogador? Man... Você trouxe sua mansão multimilionária para um puxador? Você sabe, CJ, essas coisas acontecem. Eu estava sem poder. Você é degenerado? Oh, cara! Quanto brilho pode um cara chorar? Não é minha culpa, CJ. Mano, eu deveria ter deixado você correr. Vem comigo, todos vocês. Todos vamos embora. Estão na hora, né? Ei. Oh. 一�. Engagerada. Tá. En � 많이. Em beliefs. En Branca, estás informado. Vamos lá, relax. Eu chorei até o Pensaráอ San Fierro. Então vamos te dar um sista antes dezes de Quando vamos lá Hels coughando, Oh, tudo. Então destacma. Desper COP didno! Isto tudo bem? Entrando. Estulsionando nosneis. Você estafã ter claims de vocês em São Santos. Nós hein. E você vai entrar para tirar o lugar? Boa ideia, o elemento de surpresa. Então o resto da crew pode entrar em paz. E você vai entrar em paz? Não. Você já vai entrar antes? Não. Quando a gente atende, a gente vai sentir invencíveis! Eu sou invencível! Ei, espere! Ah, invenci, velho. Não só não parar a queda, não, pra tu ver, velho. Que grito frost, velho. O grito frost do CJ, velho. Meu Deus. Meu Deus. Que grito feio. Putada, velho. Eu vou cair longe pra caramba, velho. Eu não vou cair lá, não, velho. Aí, deu ruim aqui, tá? Pra mim, já deu, velho. Fazeada, infelizmente, nós vamos cair juntos. Mas não, seja por isso. Ah, cidadão. Me atropelou? Com licença. O que tu pega outra moto ali, velho? Vou pegar essa moto emprestada aqui rapidinho, por que isso? Os vagos, velho. O cara largou a mansão dele com a dos vagos, os ticanos. Serão? Os ticanos fez ele sair da casa dele? Tá de sacanagem comigo? Não é possível, não é possível. Vamos pra ele, vamos fazer o tratamento que nós dá pra eles. O que tá acontecendo que não tá pegando na cabeça dele, velho? O cara... O cara... Do meu lado, porra. O que é isso? Caraca, o cara do meu lado naquela hora. Os caras não morrem na cabeça não, velho. Os caras não morrem na cabeça. O que é isso? Os caras não morrem na cabeça. O que é isso? O cara é infinito, velho. E a vida tem que parar. Quase que eu zero ali a habilidade com a arma. Quase que eu boto no máximo de tanto da bala nos caras, velho. Que isso, mano. Hum, deu os caras na moita, eu viva. Deu os caras agachados na moita ali, ó. Olha lá. Bastardos, vamos atingir eles! Vambora, vambora. Ali os caras estavam infinitos, por isso que eu tomei bala, velho. Preciso correr ali. Não vai ter infinito, não, velho. Feliz. Vagabora, morreu também, velho. Traidora. Feliz, ele traindo de novo com os vagos? Espera. Vambora. Ei, o que você estava dizendo? Rua, clara! Esse aqui está clara! Opa! Ali, ali tem. Você quer que fosse Feuer? Ah, que beleza. Não, estou aliviado agora. Agora que eu sei que aqui tem, estou até aliviado. A preocupação mesmo era, né? Você escolheu a mesma casa para roubar, cara! Você não sabe quem você está com, sabe? Ele ignora-me? Você está tentando me machucar com a minha casa? Eu vou te machucar com você! Não pegue! Não pegue! Não pegue! Não pegue! Eu fiz o teste. Bom que eu não preciso ficar me desesperando aí atrás dele. Eu vi que não dá para matar ele, né? O cara caiu na água, velho! O cara morreu dando água! Bora! Será um carrinho azul? Caramba! Azul, velho! Rosa! Eu gosto de rolar, cara... Você morreu, velho! E aí já era, vou levar a meia volta e ir embora. Precisa recuperar a mansão do Mad Dog, achei que o jogo tinha crashado, ficou tela preta. Pensei, crashou, mas não. Quer pra nós comprar uma casa aqui, ó? E com um garagem, hein? Ei Ken, como você está? Quem é isso? É o Carl, Carl Johnson. Ei Carl, ótimo! Pessoal, é o Carl, ótimo! F***i incrível, f***i incrível! Eu tenho uma necessidade de um empreendedor e um engenheiro de som, e eu pensei de você e o Paul. F***i incrível! O Paul é ótimo com figuras e eu vou fazer um f***i incrível, produtor. Isso é... Isso é f***i incrível, é incrível! Sim, sim, o que você quer dizer, cara, mas olha, até a próxima. F***i incrível! Que eu salvei ali a mansão do Mad Dog, velho. Aí era, velho, cada carro aqui vai ter um significado, velho. Vamos embora daqui. Vamos embora. Lançando o Mad Dog logo do lado, ó. Olha, e a minha aqui, a dentro ali, a piscininha! Cadê a água, velho? Na moral, cadê a água das gulachas, velho? Caraca, sem água, velho. Os caras conseguem pôr a água na fonte do lugar e não conseguem pôr ali, velho. Você está bem? Eu espero que não. Pássaro vertical. Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Por favor, deixe-me de alone. Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Ah, você mongrel! Oh, desculpa! Você não deveria estar chocando o Gecko no primeiro lugar. Lembra o que aconteceu com aquele gigante em Anfer? Esse grupo, você amava! Isso não era um grupo, isso era um rodinho! Mas eles tinham grandes tis! Mães! Eles eram mães! E aí, o que aconteceu? E aí, o que aconteceu? E aí, o que aconteceu com aquele som? Eu não sei, mano. Tudo foi só. Você é maluco, R.P! Eu não posso ser responsável por o Dodge Gear, ok? Vamos, mantém-se juntos, cara! Nós não podemos mal com o nosso flow! Finalmente! Eu pensei que eu nunca ia entrar com você! O que? Olha o Torino! Ah, para, velho! Vai ter missão de voo aqui, velho! Certeza! Esse cara só inventa, velho! Calma, mate! Calma! Calma, um segundo! Comunista no gate, Carl! Eu tô cansado disso, Torino! Eu tô fora! Vamos tomar uma rádio! Eu não tenho nada para mim! Eu tenho que sair daqui! Você tem isso? Ei, cara! Eu tenho que ir para o mercado de reunião! Eu vou te encontrar mais! Eu não tenho nada! Eu vou te encontrar mais! 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 É a minha morte! Caraca! É brincadeira, né? É o óleo, mano! Bem, não convite para a casa de arrecada, hein, filho? Eu sei que você vai vir mesmo! Sim, bem, isso não é importante agora! Eu vou te levar na velocidade! Corante! 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 Ele vai dirigir? Ah, para ele dirigir o lugar tem que ser longe, viu? Eu estou te falando? Eu fiz a corrida nesse lugar ainda! Nossa, a cidade da Catarina! Lá está a Catarina! Ele tem que pegar um jet militar em uma nave amfibível Usar para destruir uma flotila de caras espios de espios de espios de espios Não tem nada grande! Mano, você está lutando! Quando eu lutar, Carl, tem um barco! O único que você vai precisar vai estar na mesa! Eu vou se manter de repente! Eu não estou voltando para ele! Sim, eu estou voltando! Não é ridículo! Aqui, pegue este peço de ar, confie em mim! Faz o que eu digo e vai ter em casa em casa! Esse cara inventa cada uma, velho. Ok, Carl. O navio está armado na base de estrelas do navio. O que é que esse cara inventa, cara? Cada coisa que ele inventa. Mas está agora em só se erro. Caraca, de lado. O que é isso? O que é isso? Eu devo ter vindo no Stealth, né? Mas... Não sei como é que é, né? Sem vontade de entrar naquela água suja. A gente gosta de uma trocação de tiro também, né? Eu não vou subir nessa caixa não, velho. Essas caixas tudo que sai matando o CJ. Nossa, esse barulho. Desliga esse negócio aí, velho. Vai, maluco, esse barulho. Meu Deus. Calma, desliga esse negócio. Que barulho insuportável. Meu Deus do céu. Nossa, desativa esse negócio, velho. Que barulho? Mas o... O que é isso? Morão. Ai, caralho, é isso? Vai ficar na água. O que é isso, velho? Levanta, mané. Que porra é essa, velho? Que porra de jatei esse, velho? O que aconteceu, velho? Mano, não, não. Surreal, velho. Surreal, surreal. Isso daqui não existe, velho. Isso daqui não existe, velho. Deixa eu ver as que é pausa que eu fiz, velho. Isso daqui não vai, mano. O que aconteceu aqui, velho? O que foi isso, cara? Como assim, mano? O jato só foi afundando, velho. O jato não dispara, velho. O jato não sobe. Cara, eu caí na água, velho. Que bizarrice, velho. Ela falou, aperta oito pra você controlar a turbina. Eu tô apertando oito. O que o controle de turbina é isso, velho? O jato não corre? Tá cansado de o quê, velho? Mal saiu da casa, velho. Ah, mano. Que bizarrice, velho. Pula isso. Pula isso também. Isso daqui não vai, velho. Isso daqui foi demais. Pior que eu fui logo pra direção da água, né? Ok, Carl. O jato está emborado na base de estrelas e na base de estrelas. Caraca, que porcaria, velho. Que azar, velho. Tipo, sempre teve jato aqui, cara? Poxa que não, né? Não sempre teve jato aqui, não, velho. Ou teve? Eu não sabia. Se eu soubesse, eu tinha pego uns ali pra treinar, pô. Caralho. Caralho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, agora eu tenho que me livrar de um jato no restante. Nossa, sério? Não posso ir embora e largar ele não? Ele não veio me perturbar, né? Era só nós iremos embora. Pacífico, né? Não briga comigo, não briga com ele. Você acha que a gente escolhe? Parece. É tal desse cara, velho? Deixa eu dar uma olhada na nota aqui. Ah, ele tá ali. É, tá rodeando lá perto daquela região ainda. Deve ter me perdido de vista. O cara tá lá em cima, velho. Não. Aí é demais, velho. Esse bicho deve estar na altura surreal, velho. Ali. Tá alto, tá? Você vê? A criança joga. Fala você, Torino! Eu nunca quero ir por isso de novo. Eu acho que sou um Earl. Coral! Oh! Que grande vinho! Você quer um cheiro com aquele vinho? Ei, você foi espetacular. Você sabe o que? Eu tenho que pensar que meu pequeno Coral é um agente double. Calma, Torino! O que você quer essa coisa? Que coisa? Eu não sei o que você está falando. Você roube. Não tem nada a ver com mim. Eu não sei o que você está falando. Até mais. Torino! 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 Caramba! Wow! Toma! Vamos lá! 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 Se tu falou pra eu estacionar em qualquer ponto da pista! Eu acho que tem sentido isso aqui, velho. Falou claramente pra eu estacionar em qualquer lugar que eu quiser. E agora muda de ideia bipolar, pô. Essa porra desse jogo. Caraca. Quanto eu? Vou agora, vai. Derrubei, velho. Deu pra ver não, mas derrubei. Vai, polícia vindo. Ah, não. Era só helicóptero que eu queria. Ai, ai. Vamos salvar. Já era. O que é aquele carro estranho que eu vi naquela hora ali, velho? Deixa eu dar uma olhada naquilo. Eu acho que já era a segunda vez que eu passo ali e vejo um negócio estranho. Eu vou dar uma olhada em que ele aqui, ó. Aí eu esqueço. Por longe parecia aquele carro do FBI, velho. O carro é bom, velho. O carro era preto, velho. E olha lá. O que é isso? Parece saco de corpo, velho. Parece que é saco com corpos. Que doideira, velho. Caraca, que doideira. Caraca, eu tenho que voltar pra onde agora? Eu tô aqui. Caraca, eu vou ter que voltar lá pra nociunas. Ah, moral, velho. A história é uma desgraça, velho. E pronto, acho que eu vou ter que voltar, velho. Tipo, nós vamos ter que voltar, como é? Tranquilinho, tá? Mancinho. Boa, né? Olha o que temos aqui. O jato tá aqui, velho. É, meu queridão. O jato do pai tá aqui. Parece que o Thorane ia fazer isso pra gente, né, velho. Desgraçado. Guardar as rodinhas e vamos embora, velho. Passa por cima da área 5, que eu tenho de boa, hein. Não é doido de fazer nada. Ah, ah, ah. Se eu precisar tirar, se eu ia jogar o... Opa. Será que atirou mesmo? Olha lá. Olha o bici. Essa porra tá me seguindo ainda, hein. Despisso todo direito, não. Caraca, velho. Fora. Essa de apertar o 8 aqui, velho, é meio confuso esse negócio, gente. Bem confuso, pra falar a verdade. Cidney, Cidney. Ó, Cidney. Te largo aqui, hein. Ah, era, tá pousado, meu queridão. Pousei, porra, perfeito. Bora daqui, velho. Tá maluco, velho. Olha. Perigo aquilo ali. Voltando para casa. Ah, ele de novo, velho. Ei, cara, o que... Tomei, cara. Tomei, cara. Tomei de emprego, eu entendi. Torino, perguntei você. Eu quase perdinei minha vida fora aqui para você. Eu tenho apenas uma pequena coisa para você fazer, e depois eu vou sair da sua vida forever. Você sabe o que? Eu fico com o seu pequeno trabalho. Ah, você, desfite, isso é pato. Come on, you're embarrassing yourself. Come on, put it down. Don't be ridiculous, okay? Hey, I got a little surprise for you here. You ready for this? Huh? Answer it. Hello? Carl, it's me, Sweet. Oh, Sweet. I don't know what happened. They just released me. No idea what's going on, but I'm in a square outside the precinct and commerce. All right, you hold tight. I'll be right there. All right. So what was that little job you was talking about, Torino? I just want you to go pick up your brother. Get out of here. I think this is this one, right? There's a blue one there, but... That's the blue one there? No, that's the blue one there, right? No, that's the blue one there. The blue one there is a blue one there, right? Wait a minute. Let's do this one here. Let's do it for you. Let's see. Let's do it. Let's see! Let's see. Let's see. Deixa comigo. Deixa comigo que eu vou cuidar muito bem desse carro. Vou cuidar muito bem desse carro dele aqui. De nada, o cara está de boa, de repente desce e rouba um helicóptero, um avião. Helicópteros, né? Helicóptero. De volta a Los Santos. Quem diria, hein? Até que voltamos rápido para cá, hein? A gente deve estar quase zerando isso daqui já, velho. Não, não. A gente vai parar de novo. A gente vai passar por todas as cidades do game, velho. Até voltar em Los Santos de novo. Então é a última cidade que não vai parar, é aqui, velho. Daqui nós não sai mais. Acredito eu. Acho que não vai ter nem missão fora daqui mais. Daqui nós não sai mais. O que é, mano? Ei, o que é, cara? O que é, cara? Como você está fazendo, mano? Como você está fazendo, mano? Eu estou bem, cara. Ei, cara. Nós estamos indo para nosso novo lugar. Nós temos uma mansão, carinho! Nós estamos colocando em trabalho. E a coisa está indo bem. Nós temos uma espécie em casinos. Nós temos alguma coisa estranha em Fierro. Nós estamos indo para o rap, cara. Ei, cara. Deixa eu te dar uma roupa de novo. Vamos lá. A roupa de novo? Ninguém, o que é isso? O que você quer dizer, mano? O que é minha é o seu, e você sabe isso. Você nunca conseguiu, cara. Eu preciso ir ver as coisas nas ruas. Isso é o problema. Você sempre é perpetuador. Você está indo para o que é real. Ei, cara. O que é isso? Você não quer estar na rua? Não. Isso é exatamente onde eu quero estar. O que você fez para a rua? Mano, o que a rua fez para mim? Sempre me levando. Desde que eu fui fora da rua. O que é isso? É tudo isso. É tudo isso. Para sair da rua. Mano, você é só tipo a água. Você fala que você quer ir. Ok, mano. Você está duro. Então eu vou mostrar para você o que o que está acontecendo. É que vem melhor, cara. Eu acho que é pesado. Mas mas ele tá malvido, cara. Ele tá errado. O que é isso? O que foi? Ele é aí. O que foi? O que é isso? Isso é muito louco. Isso é muito louco, mano. A polícia não tinha nada a ver comigo, eu não tinha tão em nível de procurado. Acho que é por causa do avião lá. Pô, já sai dali com a polícia atrás. Caraca. Ainda bem que esse bairro aqui eu conheço, né? Eu sei que tem uma estrelinha ali para diminuir esses caras. Esses caras tem uma intensidade muito grande atrás da gente. A nossa frutura. Falar direito que isso não é tão estranho. Parece que a base é e levou o lugar. Vamos para casa. Isso é casa, cara. Pega esses caras fora da casa da mãe. Você foi nisso! Caraca! Essa é a casa. A Groove é a casa. Bate todos os traficantes. Pega esses caras fora da mãe. Eu tenho você agora. Na moral, você está atirando em mim, velho. Olha o problema desses caras, velho. Eu vou me atropelar, 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 velho. Eu vou me atropelar. Moral, tomaram uma coisa sagrada nossa aqui, olha. Pai da frente, porra. Moral, que porradaão, velho. Que porradão que ele tomou, velho. Olha pra trás que eles vão nascer lá na frente. Na minha frente, quer dizer. Aí, olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. CJ, siga eles. Deltos. Tem um apolete aqui, velho. Parece que não. Ei, o que você está esperando por aí? Tem um problema? Espera. Espera. Ok, mano. Vamos sair daqui e ir ver o Kendall. Kendall pode me ver aqui, em casa dela. Mas não há nada aqui. O Rome não foi construído hoje, nunca. Meu irmão pode ser um verdadeiro pão. Tudo bem, meninas. Eu vou comprar meu saco mesmo, viu? Haha, pulei pro senhor. Quero salvar o game. Não quero iniciar a missão ali. Primeiro a gente salva. Depois a gente inicia, entendeu? É assim que a vida segue. Just a little bit of party. Eu heard you was down. Então eu recebi um dono de B-duck. Vamos agora, eu não posso fazer isso. Vamos, caralho. Vamos. Ensure que você gostou disso. Isso é um homem rico. Todos os jogadores estão fazendo isso. Eu sei que você vai gostar disso. Isso leva a dor. Oh, sim? Olha lá, cedeno. Oh, o que você está fazendo? Que isso? Mano, tudo é K, K, K. Mano, eu só quero ver o que é tão bom. O que está acontecendo com você, cara? Mano, essa coisa já destruiu o osso. Eu posso deixar ela destruir também. Mano, você não precisa dessa coisa, caralho. O que você sabe disso? Isso é o que se torna até agora. Vamos, caralho. Ele tirou o fogo. Ei, cara, essa coisa destruiu o seu coração. Você não pode ver isso? Essa garota fala bom pra você e isso é o que você faz? Oh, porra! Você vai ter que lidar com o B-duck. O que? B-duck? Como? Não, não, não. Não, não, não. Caralho. Eu não sei disso. O que você estava pensando lá atrás, cara? Estou cansado, cara. Estou cansado. Estou cansado de chegar no trabalho? Estou cansado de ver a minha família desaparecer? Estou cansado de ver a minha família desaparecer? Caralho, cara. Você tem mais de coração do que isso. Certamente, as coisas estão fechadas agora, mas nós temos que virar uma corrente, cara. O dia vem quando a família Johnson estará no topo, e está chegando bem rapidamente. Eu ouço você, CJ. Você está lá para nós. Eu sei isso. Eu não acredito que eu te disse. Eu não acredito que ele não vai se colachar ele agora, hein? Agora vai, mano. Ei, pete, abrime! Pete, abrime! Ei, abrime a porta, punk! Ful! Yo, Dup ain't here. Moved out a while back. Where'd he go, dickhead? Yo, yo, yo! You messing up with cats' colors, dude! Speak up, fool! Yo, I got... I got some, a little something, just what you need! I don't wanna know that shit! No, no, no! Put your wig right now! Ei, speak up, you trippin', you trippin', man. Come on, put the gun down! He a facehead, man! Shit, he wearing family colors? That's supposed to make him somebody! Look, fool, tell us where Beat Up is, and we out of here. He live over on Glen Parkaway. His boy always there. Give a cat what he needs. You're lucky. Oh, man, Glen Park. Part of Kilo Tray's country. Fuck it, I'm down. And that fool had it coming too long. We'll take the whole neighborhood of the park. Yeah, that's wrong. I'm gonna go into the bay. The car was so hot. A girl's head is so hot. Why aren't we looking for a cat? Somebody... Go back to my house, man! Go back to the jungle! I'm going into the jungle. I'm going to go into the jungle. We'll leave you in the jungle. I'll have to go into the jungle. E aí Uma hora aparece Ataca aquele fio! E aí 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 Olha pra lá, olha pra lá que eles vão nascer atrás. Funcionou, hein? Do lado do cara, velho. Não dá pra confiar nele não, hein? 40 vezes, fãs! Oh, sim, isso é certo, eu só quero mais. Vai brilhar com eles fãs! Ok, o quartinho está fechado agora. Não, não tem signo de se derrubar, velho, garoto. Veja o lugar lá! Vamos dar uma olhada naquele lugar ali? Será que ele está ali? Eu acho que ele vai fugir naquele carro, velho. Desconfio. O que é que ele está aí? O que é que ele está aí? Viva o cara! Viva o cara! Viva o cara, velho! Viva o cara! Viva o cara! Ele é louco, ele é paranoia, só sentindo a casa e achando que outros fãs querem o negócio. Onde está o smoke? Eu não posso dizer isso. Eu vou te dar uma espécie de fã. Eu não sei dizer nada, homi, porque eu não sei. Só o seu alimento sabe onde ele está. Eu vou te dar uma espécie de roupa de qualquer forma. Beira! Ei, Beira, saia aqui. O que é, seu senhor? Vá-se esses caras, e eu vou te dar um quarto de saco. Agora, se afastar isso. Fim, eles. O que está acontecendo com você? Você não ouviu o que eu disse? Beira, o que você está fazendo? Eu estou cansado de fracas, e eu estou cansado de fracas. Eu estou cansado de fracas, e eu estou cansado de fracas. Ah, shit! Eu estou cansado de fracas. Eu estou cansado de fracas! C.J., mano, vou me voltar de fracas, mano. Give me 20 dólares e eu vou todo o seu. Man, blasts from the past. Hey, let's take a rod, homi. I'ma shoot you somewhere you're going to enjoy. I got Beira's back, man. All right, I'll see you in a minute, Bear. Where are we going, sweet? Some places we can get old Bear back. All right, I'm down for that. Ah, vai levar ele pro tratamento né? O cara tá viciado, pô. O viciado vai ajudar a gente. Vai tratar ele primeiro, pô, tá certo. Primeiro tratamento, né? Os caras estão todos iguais aqui, né? Puxar a minigun aqui, pô. É muito mais rápido, pô. Minigun é outra coisa, pô. Você não parece que precisa disso, pô. Rapidinho, pô. Termina a área com a minigun. Passa, pô. Caraca, pô. É bem roubadinha, né? É bem roubadinha essa minigun, viu? Tem uma área dominada. Vou salvar aqui. Eu acho que eu vou dominar umas areazinhos aqui, hein? Fala comigo, Abazaro. Fala comigo. Olá, Claude, bebê. Eu pensei que eu ia falar para dizer o quanto eu amo e quanto você é. Não, Catalina. É Carl. Eu acho que você tem o errado número. Oh, Carl. É muito desculpa. É um desculpa erro para fazer. Especialmente quando eu estou tão ligado com amor e perdão. Não, não. Não, não. Tchau. É muito doida, velho. Ah, não, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não precisa ir em troca de novo, né? Vamos dominar mais uma área aqui, vai. Olha lá. Os verdinhos e os roxinhos tudo junto. Aqui não, meu parceiro. Aqui não, velho. Vamos lá ver onde eles vão aparecer. Essa área é pequena, pô. Essa área aqui é rapidinho da mina. Não era para ser, né? É muito pequenininha, velho. Que isso. Essa área é muito pequena, velho. Tem que ser uma área maior, velho. É uma coisa muito pequenininha, mano. Tá até desgosto dominar uma área dessa. É muito pequena, velho. Se eu roubar tem a área menor ainda. Se eu roubar tem a área menor ainda. Tem que pagar para melhorar. É a melhor área que você tem! Cara, tem uma área menor ainda! Essa área aqui! Isso é uma área velho! Esse quadradinho pequenininho! Que isso mano! Inacreditável velho! Isso aqui seja uma área velho! E a ideia desaparece até nas outras! Tão pequeno que é velho! Vou passar um carro aqui na leve em! Coitado desses caras com carro! Poderia estar com uma AK aqui né? Vai ser mais demorado! Só era! Vamos para a próxima! Essa área aqui acho que é grande! Será que vai dar bom? Cumprida na verdade! Essa área aqui é cumpridão! Acho que os caras nascem! Eles nascem na área que não tem nem a ver com eles velho! Será que ele atrai de novo? Só virar para cá velho! Só virar para cá velho! Só virar a câmera para cá que eles vão nascer nas costas do CJ velho! Olha lá! Eles nascem juntinho velho! O que? 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 A minha área está sendo atacada velho! Por isso que eu tô indo! Sério, velho? Caraca, minha área tá sendo atacada, velho. Por isso que eu não tô conseguindo. O safado vai atrasar, velho. Caraca, que isso, velho. É a área que tá sendo atacada. É a área... Por isso que ela tava? É só você e eu, punk! Meu Deus. Passa pra cá que ela vai. Vem cá. Bora tirar esse nível de procuradoria. Senão esses caras vão me atrasar pra caramba, velho. Já tá dominando mais aquela áreazinha lá. Eu quero dominar umas áreas aí. Não sei, eu tenho meus segredos de produção. Opa! Eu quero dominar umas áreas aí. Eu digo que vou dar minhas venhas! Eu vou fazer minhas 재�ens. Eu vou fazer minhas vendas! Caraca, o castanazo tá doido, entendeu? Tá, vai nascer lá atrás, velho. Só mirar pra cá, ó. Nascer lá atrás. Vou mirar pra trás aqui, mantenho aquela estratégiazinha aqui, né? Eu vou dominar umas áreas assim, off, depois. A policiazinha sabe? Vamos fora, velho. Tô perturbando já, velho. O pessoal tá me perturbando, velho. Atirando pelas costas, cara. A policiazinha sabe? Eles estão indo. Tão de graça. 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 Onde vai? Que tapelão, velho. Ah, não derrubou, velho? Tá, né? Desceu. Vamos ver isso aqui, velho. É, estamos dominando umas áreas aqui, velho. Isso aí, velho. Agora eu vou salvar ali, velho.